Olha, nós estamos aqui na reforma e ampliação da nova Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Aqui vocês observam uma secretaria que foi completamente reformada. Tivemos até a questão da ampliação de algumas salas. E aqui os momentos, vamos dizer assim, de acabamento. Porque há uma previsão extraoficial que nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, será a inauguração da nova sede da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Vem com a gente, te mostrar aqui de perto como está a questão. Pessoal aqui, numa verdadeira força-tarefa, onde que é da verdade. Daniel, eu acho que aqui está sendo realizada uma verdadeira força-tarefa. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos. Realmente, Chico Neto, essa obra que o nosso prefeito Bruno está fazendo aqui na nossa Secretaria de Saúde do nosso município, realmente é uma linda obra, uma grande obra, que você vê toda a população que passa aqui em frente, os usuários já estão vindo e conhecendo a nova estrutura da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Está assim um espetáculo, certo? O prefeito Bruno tem um carinho grande com as obras do município de Pacajus. E principalmente nas obras que estão sendo reformadas, ele está se dedicando para valer. Você pode ver a estrutura hoje, da nossa Secretaria de Saúde, hoje se encontra totalmente diferente. Quem conhecia isso aqui antes e vim visitar o estado que se encontra, realmente vai ver que o prefeito Bruno tem um carinho grande com o nosso município de Pacajus, com a nossa população e com o povo em geral. Tudo climatizado, o ambiente todo climatizado, tanto para o usuário como para os funcionários. Porque antes era climatizado o espaço dos funcionários e hoje não. O prefeito Bruno está climatizando também o espaço dos usuários. Olha, é bom que se frise, que o Renato me frisou. Aquele ditado que diz assim, quando o pessoal passa, que olha para a obra e faz só aquele gesto, né? Gesto positivo, mostrando que a obra... Vamos para cá que o pessoal está trabalhando e a gente não quer atrapalhar, na verdade, porque aqui é assim, ó, funcionário trabalha, toda a gente engajada, pessoas ligadas à própria direção da Secretaria de Saúde, número de desforço, né, Renato? Isso, a gente vê a doutora Marta sempre estar por aqui também ajudando, o Erlano, que é o diretor administrativo da Secretaria de Saúde, enfim, toda a equipe da saúde. Você pode observar na filmagem aqui, que os funcionários da Secretaria de Saúde estão todos engajados ajudando a nossa reforma. Cada um cuidando, arrumando o seu setor. Tem com a gente aqui, só para a gente mostrar aqui, a gente vai entrando aqui, olha. Não tem essa não, a gente vai entrando aqui e mostrando que, na verdade, o trabalho está sendo realizado, está sendo executado pelos próprios funcionários da Secretaria, mesmo porque há um intuito maior de inaugurar, mesmo porque hoje a Secretaria está trabalhando, assim, provisoriamente no posto de saúde. Isso, hoje está sendo atendida uma parte da Secretaria de Saúde no Croatá 2, a central de regulação, funcionando lá, e as outras partes da Secretaria de Saúde funcionando no posto de saúde da Udea Parque. Isso porque, devido à reforma que estava acontecendo aqui, dividiu esses dois setores. Mas agora, a partir de quinta-feira, que a nossa inauguração está prevista para quinta-feira, vai funcionar tudo aqui, tudo novo, tudo organizado, certo? Deixa eu mostrar aqui, olha, aqui será a sala, segundo informações da nossa Secretaria de Saúde, doutora Marta Menezes. Aqui um ambiente climatizado, como bem falou, o Ranieri. Gente, ficou espetacular, sinceramente ficou espetacular mesmo, totalmente climatizado, né? Estou recebendo ainda a parte logística, né? A parte logística que eu me refiro, é justamente a questão dos móveis, né? Isso, Chico Neto, você vê que as portas, tudo nova, os móveis, colocado o piso, tudo soleira no granito, toda instalação elétrica feita, instalação hidráulica, enfim, foi reformado, não vou dizer 100%, tudo novo, porque aproveitou algumas paredes da estrutura antiga que tinha aqui. Mas aqui, 80%, tudo é novo. Um abraço, a professora Priscila está por aqui também, olha só, todo mundo engajado, não tem essa não, acho que é o profissional da saúde também, querendo melhorias, aqui o pessoal da coordenação de imunização, o pessoal todos imbuídos, né? Como eu bem falei, na questão de se levar a questão do aperfeiçoamento, da questão do atendimento, buscando sempre melhorias, para que o pacajuense em si possa ser muito bem assistido. Chegando por aqui, o diretor administrativo da Secretaria de Saúde, Orlando Lima, na verdade, Orlando, acho que vê uma obra como essa aqui, é uma reforma, eu digo sempre, é uma reforma, mas que passa também por uma reestruturação na questão do atendimento, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os pacajuenses, bom dia, Roniel, aqui, a todos os funcionários que estão aqui engajados nesse trabalho maravilhoso, parabenizar a gestão, Bruno Figueiredo, né? E a todos eles que estão trabalhando, Chico Neto, pela, pela reforma que você está vendo que é a reforma, né? Graças a Deus, a Secretaria de Saúde foi toda reformada, né, de modo geral, e graças a Deus estamos hoje em um ambiente bem mais amplo, né? É tudo bem, nos seus cânceres, bem localizados, para que nós possamos dar um atendimento melhor, claro, à população de Pacajuis. Então, o espaço aqui, você está vendo, você já fez a filmagem aqui, e o que eu quero dizer para Pacajuis, né, para toda a população, que nós que fazemos gestão, que fazemos a Secretaria de Saúde, se Deus quiser, que estaremos aqui na próxima semana já trabalhando, quinta-feira agora é a inauguração, né, a partir das 19 horas, toda a população de Pacajuis é convidada, né, através do Bruno Figueiredo, que é o nosso prefeito, e de toda a equipe que está fazendo esse trabalho. Porque aqui a gente... Aqui a gente trabalha. Aqui a gente trabalha, aqui a gente faz. Olha, ressaltar acima de tudo, Hernandes, justamente o comprometimento, eu falei até para o Ranieri, né, que você via, e aqui a doutora Priscila, que é psicóloga, você via aqui o coordenador de imunização, a doutora Débora, coordenadora de imunização, quer dizer, tem essa de ter um cargo mais elevado, não? Aqui todo mundo mete a mão na massa e vai trabalhar bem. Com certeza, aqui estão todos trabalhando, né, você vê que está todo mundo engajado, né, e como você falou, todos os coordenadores estarão aqui, mais próximos da população, acho que é psicólogo, é os enfermeiros, é da atenção básica, então, quer dizer, todos, no geral, todos os coordenadores, está aqui uma sala maravilhosa, aonde aqui vai atender o povo ainda melhor, tá certo? Quer dizer, aí, vocês observam, um espaço amplo, não foi, como bem falou o Ranieri, totalmente reformado na questão da parte de estrutura, de estrutura que eu digo, na parte logística, mas boa parte aqui tudo é novo, né? Com certeza, tudo novo e assim, né, na parte da organização, né, hoje foi uma reforma que quem conhecia a secretaria antes, né, hoje chega aqui e vai ver uma outra secretaria, né, o prédio físico é o mesmo tamanho, mas pela parte da organização, a maneira como está sendo feito, você está vendo que ficou um prédio bem amplo, bem iluminado, né, e se Deus quiser, para atender, todo mundo ainda melhor. Obrigado, Hernando. Obrigado a você, Cheque Neto, obrigado a todos que fazem a Rádio Guarani, a TV web, tá certo? E vamos para frente, vamos trabalhar, e agradeço a vocês pelo carinho e por sempre estar aqui acompanhando esses trabalhos que a gente vem trabalhando aqui pelo bem do nosso município. Obrigado, Hernando, diretor administrativo da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. É sempre muito bom mostrar um benefício como esse, porque quem tem de ganhar com isso é justamente a população do município de Pacajus. Foram essas as informações, com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.